Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre a ordem Testudines. Essa é a ordem de répteis que inclui as tartarugas, tartarugas marinhas, os cágados e os jabutis. Talvez essa seja a ordem de répteis mais facilmente reconhecida por qualquer pessoa. Por quê? Porque esses animais possuem um casco e esse casco protege as partes mais moles e frágeis do corpo. O casco é parte do organismo, ele é formado de tecido vivo e vai prover proteção, por exemplo, contra predadores, contra variações climáticas. Mas ele também serve como uma reserva de energia e de minerais quando há baixa disponibilidade dessas coisas no ambiente externo, no ambiente do animal. A gente também costuma associar essa ordem a organismos muito longevos, com vidas muito longas. O que a gente sabe é que a maioria das espécies dentro dessa ordem tem um crescimento muito lento, a maturidade sexual desses organismos é tardia e a reprodução ocorre ao longo de toda a vida. Uma característica interessante quanto à anatomia desses animais também é que eles possuem um crânio anápsido. O que significa isso? Significa que no crânio desses animais não existem aberturas ou fenestras na região temporal, a região do crânio atrás dos olhos. Isso diferencia o crânio anápsido de um crânio, por exemplo, sinápsido, que é o crânio dos mamíferos, característico dos mamíferos, ou de crânios diápsidos, que são característicos de outras ordens de répteis, incluindo também as aves. Por causa da anatomia tão distintiva dos testudines, houve por muito tempo bastante discussão sobre qual era a posição filogenética desse grupo em relação a outros amniotas. Havia três hipóteses principais. A primeira hipótese é de que os testudinata formavam o grupo irmão de todos os outros diápsida, incluindo lagartos, serpentes, crocodilos e aves também. Outra hipótese é que os testudines formavam o grupo irmão de lepidossáurea, o clado que contém lagartos e cobras. E a terceira hipótese é de que esses organismos eram o grupo irmão de arcossáurea, que é o clado que reúne os crocodilianos e as aves. Com o advento dos estudos genômicos, hoje a gente conseguiu resolver qual dessas hipóteses é a mais provável, mais suportada. E essa, baseada no genoma dos amniotas, é de que os testudines formam o grupo irmão de arcossáurea. Então, isso significa que as tartarugas e jabutis, elas estão muito mais proximamente relacionadas, evolutivamente, aos crocodilianos e às aves, do que, por exemplo, crocodilianos e aves estão relacionadas aos lagartos, serpentes e tuataras, certo? Então, o grupo formado pelos arcossáurea e pelos testudines forma o grupo irmão de lepidossáurea, que é o clado que reúne os squamata e as tuataras, certo? E outra conclusão que a gente toma desses resultados é de que a condição do crânio anápsido é derivada. Então, provavelmente, os testudines e os arcossáurea descenderam de um ancestral comum com crânio diápsido. Agora, algumas sinapomorfias dos testudines, algumas características que são comuns a todas as espécies. A primeira delas é a presença de um bico queratinizado. Esses animais não têm dentes. Então, eles têm, no lugar disso, um bico bastante rígido, capaz de cortar alimentos de forma muito eficiente. As mandíbulas são curtas, têm uma força muito grande de mordida. A mordida das tartarugas tem uma força bastante grande. E, atuando em conjunto com esse bico, tem um mecanismo, isso forma um mecanismo de cortar alimentos muito eficientes. Outra sinapomorfia, claro, a mais evidente, é que são os únicos tetrápodas que são fechados dentro de um casco. Esse casco é formado por três partes principais. A parte dorsal do casco é chamada de carapaça, a parte ventral do casco é chamada de plastrão, e essas duas partes são conectadas por pontes laterais. O casco é formado por vários componentes. Então, ele tem um componente que é formado pelo esqueleto, por elementos do esqueleto axial, do tronco do animal, como vértebras e costelas. Ele também é formado por ossos dérmicos, então, ossos em forma de placas, que se desenvolvem na derme, na região da derme, do tegumento. Esses ossos são chamados também de ossos intramembranosos, ou de osteodermos, vocês podem achar esses termos na literatura. E também por escudos epidérmicos queratinizados na camada mais superficial. Esses escudos são homólogos às escamas dos répteis esquâmata, por exemplo. Só que ao invés de haver a equidise, a troca de pele, como ocorre nos esquâmata, por exemplo, as camadas de queratina vão sendo adicionadas ao casco de forma contínua. Então, por isso a gente vê em várias espécies esse tipo de anel, que representa várias deposições de queratina seguidas, subsequentes. Algumas espécies são capazes de articular o plastrão, então a parte ventral do casco, e conseguem recolher os membros, o pescoço e a cabeça para dentro do casco e se fechar completamente dentro do casco. Essa articulação, que é transversal ao plastrão, é chamada de charneira. Algumas outras modificações que têm relação com a formação do casco, algumas modificações osteológicas, são, por exemplo, a ausência de vértebras lombares. A gente vê que todas essas vértebras que estão relacionadas com, estão formando o casco, elas são vértebras torácicas, fundidos com o casco também está o sacro, a vértebra sacral, e a primeira vértebra caudal. Vamos dar uma olhada um pouco mais de zoom nessa imagem. Então a gente vê que o casco é formado pelas vértebras torácicas, bastante fusionadas entre si. Por sua vez, essas vértebras torácicas, elas são fusionadas aos ossos dérmicos, formando essa camada aqui mais rígida do casco. As costelas, que são articuladas com as vértebras, nos testudines, elas são fundidas ao casco também, e elas são alargadas, formando essa parede do casco. Aqui a gente vê o sacro fundido ao casco também, a gente não consegue ver a primeira vértebra caudal, mas a gente vê que as demais vértebras caudais são livres, formando a cauda da tartaruga. As vértebras cervicais também são livres e bastante móveis, então as tartarugas têm pescoços bastante articulados. Como eu falei no slide anterior, as costelas são bastante expandidas, largas, elas são fusionadas entre si e fusionadas à carapaça. E por fim, as escamas queratinizadas, que são o elemento mais superficial do casco. A gente costuma numerar essas escamas, a gente classifica elas em grupos, as escamas vertebrais, a cervical, as pleurais, e as marginais, que são as mais externas. E a gente numera elas da porção anterior do corpo em direção à posição posterior do corpo. A mesma coisa para as escamas do plastrão. Só que são apenas duas, a gente não usa a numeração, é só esquerda ou direita. A gente utiliza o mesmo sistema para classificar os ossos dérmicos, então existe uma placa nucal, e as placas vertebrais. Essas placas são aquelas que estão fusionadas com os arcos neurais das vértebras, os arcos mais dorsais das vértebras. Existem os ossos dérmicos pleurais e os marginais, que também são numerados da extremidade anterior do corpo, a extremidade, desculpa, posterior do corpo. Da mesma forma, o plastrão também é formado por ossos dérmicos, eles recebem nomes específicos, existe o epiplastrão, endoplastrão, ioplastrão, hipoplastrão e xifoplastrão. Alguns desses ossos dérmicos, esses elementos do plastrão, eles têm componentes do esqueleto apendicular, né? Então, eles são, por exemplo, o epiplastrão é homólogo às clavículas, e o endoplastrão é homólogo à interclavícula. Algumas modificações do plastrão podem ser úteis para taxonomia, identificação de família, por exemplo, a presença de um par de placas, de ossos dérmicos adicional no plastrão, que é chamado de mesoplastrão, que não está presente em todas as famílias. Uma coisa interessante é que os escudos epidérmicos, eles não são exatamente coincidentes com os ossos dérmicos que ocorrem abaixo deles, certo? Então, pode haver mais ossos dérmicos do que o sugerido pela aparência externa do casco, né? Que está coberta por esses escudos epidérmicos. Então, aqui a gente vê uma comparação entre a composição de escudos da carapaça de uma tartaruga e a composição de ossos dérmicos da mesma espécie de tartaruga. Existem muito mais placas de ossos dérmicos do que de escudos epidérmicos. Uma característica interessante também sobre o que é necessária para haver essa modificação de costelas e de vértebras em um casco é que as costelas, como vocês viram, elas precisam ser dorsais aos membros, né? Então, elas precisam recobrir todos os membros. Se vocês pensam na nossa anatomia, né? Os membros, né? Eles são laterais, né? Eles são mais externos às costelas. As costelas ficam mais para dentro do corpo, né? Elas são mais internas, né? E ventrais em relação aos membros, né? Nos testudines, isso é invertido. Não sei se vocês perceberam. Mas as costelas, elas são exteriores, né? Elas são mais superficiais em relação, por exemplo, à cintura escapular e à cintura pélvica, né? Nos outros tetrápodes, os membros são mais superficiais, mais dorsais em relação às costelas, certo? Isso ocorre desde o desenvolvimento embrionário. Então, em estágios ainda bastante iniciais do desenvolvimento embrionário, já começa a haver a formação do casco. A gente vê aqui uma sequência de formação de um embrião, né? De tartaruga. A gente já vê o casco, né? Começando a se formar em estágios ainda bem iniciais do desenvolvimento. Essa reorientação das costelas, ela ocorre por influência de um grupo de células que é chamada de crista da carapaça, né? Então, a gente vê um embrião aqui de 23 dias, né? Em corte transversal. Aqui a gente vê o tubo neural, a notocorda e o membro se formando aqui, onde está esse L apontando, né? A gente vê que aqui no mesênquima do embrião começa a se formar uma área, né? Com mais densamente nucleada aqui, uma projeçãozinha, que é a crista da carapaça. Até essa etapa, né? Do desenvolvimento do embrião, a gente vê que o tecido ósseo que vai dar origem às costelas, ele tem uma orientação mais ventral, né? Ele está apontando para a região ventral do embrião. Com o desenvolvimento das células da crista da carapaça, ou passa a haver a reorientação das células, né? Que vão dar origem ao tecido ósseo que vai formar as costelas. Então, a crista da carapaça, ela vai estimular, né? O crescimento das costelas para uma direção mais dorsal, né? E lateral em relação aos membros, né? Aqui a gente vê o membro sendo formado em 29 dias, tá? E as costelas já começam a tomar uma orientação mais dorsal, né? O crescimento delas. Então, isso é o que a gente chama de captura das costelas, né? Então, as costelas são reorientadas por influência dessa região do mesênquima que é chamada de crista da carapaça. Em outros tetrápodas, as células que vão dar origem às costelas, elas continuam se desenvolvendo numa direção ventral, né? E com isso, os membros vão se desenvolvendo lateralmente em relação às costelas, né? Já com as tartarugas, as costelas, então elas passam a se desenvolver com uma direção, mais uma orientação mais lateral em relação aos corpos e com isso elas acabam se sobrepondo, né? Dorsalmente aos membros, né? E às cinturas também. Quanto à origem e evolução dos testudines, né? Era muito discutido, né? Antigamente, antigamente não. Na verdade, até pouquíssimos anos atrás. A origem desses animais. Porque os primeiros fósseis, né? Os fósseis mais antigos de testudines já eram, já se pareciam bastante com tartarugas e jabutis, enfim, com espécies atuais, com casco plenamente formado, né? Completamente formado. Então, não se sabia, não se tinha nenhuma informação sobre a origem do casco, né? Ou como que se deu a origem. Até o ano de 2008, quando foi feita a descoberta desse organismo chamado Odontocheles, né? Esse fóssil, ele foi datado do Triássico, né? E é o membro mais antigo dos testudinatas. Ele provavelmente era uma espécie que habitava mares rasos ou estuários. E uma característica interessante é que eles não possuíam uma carapaça. Mas, apesar disso, eles tinham um plastrão já bastante desenvolvido. Isso que é, então, o que sinaliza, né, pra gente é que o plastrão evoluiu antes da carapaça. Então, esses animais tinham uma região ventral bastante protegida, né? Por essa modificação dos ossos dérmicos e do esqueleto também num plastrão bastante rígido. Uma outra característica interessante do Odontocheles é que, nos Odontocheles, a cintura escapular ela era anterior às costelas. Se a gente pensa em organismos atuais como os mamíferos, por exemplo, como a gente, a cintura escapular, as escápulas, aliás, não a cintura escapular, mas a escápula, né, ela tá localizada dorsalmente às costelas. Então, esse osso aqui atrás do nosso ombro, ele é dorsal, então, em relação às costelas. E, nos outros testudines, ele é ventral em relação às costelas, né? Ele fica abraçado pelas costelas que formam o casco. Então, o Odontocheles é, sim, um fóssil bastante intermediário entre outros amniotas ancestrais e os testudines viventes, né? Então, se encaixa perfeitamente no papel de uma espécie que mostra, né, a transição de um amniota sem nenhum casco, né, com um testudine com um casco completamente formado. Então, as outras implicações, né, que a descoberta do Odontocheles trouxe pra gente é que as expansões do esqueleto axial aconteceram antes da fusão dos ossos dérmicos. Então, antes de haver um casco completo todo fechado por ossos dérmicos mais exteriores, houve modificações de ossos do esqueleto axial. Então, elas aparecem aqui, mais ou menos no meio do Triássico, né, de onde é datado, pra onde é datado o Odontocheles, e após esse período, todos os outros fósseis, né, descobertos já eram de espécies com cascos completamente formados. Se a gente analisa outras características, né, do Odontocheles, a gente vê, por exemplo, costelas bastante expandidas, né, alargadas. Então, não havia ainda um casco bem formado, mas algumas características necessárias pra formação de um casco já existiam, como a presença de costelas expandidas, né. Algumas, a ossificação, né, das placas vertebrais também, da carapaça, já existia alguma evidência disso, e isso vai, então, isso concorda com a ordem dessas modificações durante o desenvolvimento embrionário dos animais atuais, dos testudines atuais. Então, é uma boa, um bom exemplo, né, de, da ordem com que essas modificações acontecem, né, o crescimento embrionário, ele, ele vai contar, ele conta a mesma história também. Bom, saindo um pouco da história do grupo, pra falar um pouco sobre a anatomia e fisiologia, né, dos, dos testudines viventes, né, como vocês devem ter reparado, deve ser muito difícil de se respirar quando tem um casco, né, a gente falou em como anfíbios respiram, em como os outros répteis respiram, e vocês devem lembrar que existe um papel, né, bastante importante da musculatura intercostal, dos músculos que se articulam com as costelas pra promover a expansão e a contração do volume dos pulmões, né, permitindo a respiração. nos testudines, as costelas, elas estão presas ao casco, né, então não existe musculatura intercostal pra fazer esse papel, né, de expandir e contrair o volume dos pulmões. Então, o animal é coberto por uma superfície rígida que não pode ser modificada, né, permitindo o aumento do volume do pulmão ou a diminuição dele. Então, as únicas superfícies que são móveis, flexíveis pra serem modificadas dessa forma são as partes moles, né, que estão expostas na frente do animal e atrás do animal, né. Então, essas superfícies ou membranas limitantes, né, são elas que mudam, né, de posição permitindo com que os pulmões alterem, né, o seu volume. Isso se dá também pelo movimento dos outros órgãos. Então, os órgãos internos, eles se elevam e depois eles voltam pra posição original e isso faz com que o volume dos pulmões se altere. Os pulmões são bem dorsais nos textudines, né. e pra que esse movimento seja possível existe o trabalho, né, de alguns músculos que são utilizados com outras funções em outros tetrápodos, né. Por exemplo, os músculos que vão permitir o movimento de inspiração, então, o aumento do volume dos pulmões são o músculo serrátil, né, que tá na região, nossa região torácica, lateral e o oblíquo abdominal que também tá na região lateral do nosso abdômen, né. Nesses, nos textudines, o serrátil e o oblíquo abdominal, eles vão estar relacionados à expansão, né, ou a projeção das membranas limitantes pra fora, permitindo que os órgãos se abaixem, né, e que os pulmões, eles possam aumentar o volume. Já o músculo transverso abdominal e o músculo peitoral, eles estão relacionados com o movimento de inspiração, então, quando eles contraem, eles puxam as membranas limitantes pra dentro do organismo, levantam os órgãos em direção dorsal e fazem com que o pulmão diminua de volume, proporcionando a expiração. Então, são modificações também do sistema músculo esquelético pra propiciar a respiração desses organismos. Algumas espécies têm superfícies respiratórias acessórias, tá, isso ocorre em espécies aquáticas. Muitas espécies complementam, né, tem uma respiração acessória realizada pela mucosa da cloaca, tá, e outras espécies como os apalones, né, e outras espécies da família trioniquide, que são essas tartarugas de couro, de casco mole, desculpa, elas também conseguem realizar alguma respiração acessória pela mucosa da faringe. Quanto à regulação da temperatura corporal, os testudines, a maioria deles é ectotérmica, né, então eles têm baixas taxas metabólicas e eles necessitam de energia, né, de temperaturas, da temperatura do ambiente para realizar algumas funções metabólicas, então é muito comum a gente ver tartarugas ou cagados tomando banho de sol, né, então para que a temperatura do corpo aumente e que alguns processos fisiológicos sejam realizados. Algumas tartarugas marinhas grandes, elas podem ter uma regulação da temperatura corporal que se aproxima mais de uma endotermia, então são considerados animais endotérmicos. Isso acontece porque são animais muito grandes, eles nadam constantemente, né, continuamente, e o calor gerado pelas contrações musculares, né, ele é mantido no corpo, então tem mecanismos de contracorrente, por exemplo, nas patas, né, que são modificadas como se fossem remos, né, para natação, que esquentam, não deixam que o calor do sangue seja perdido para o ambiente, por exemplo. Então existem várias modificações para a conservação do calor nesses organismos. Por exemplo, Dermochella scoriacea, a tartaruga de couro, né, que é a maior das tartarugas marinhas, ela pode ter até quase uma tonelada de peso, né, então é um animal muito grande, ela consegue manter uma temperatura constante de cerca de 18 graus Celsius, tá. O coração dos testudines é formado por três cavidades, são dois átrios, um átrio direito e um átrio esquerdo, né, e um único ventrículo que é dividido em cavidades diferentes, que a gente chama de cavum, né, então existe o cavum arterioso, o cavum pulmonale e o cavum venoso, e também uma crista muscular incompleta que ocorre dentro do ventrículo, tá. Então, mesmo havendo um único ventrículo, essa conformação anatômica, né, faz com que exista normalmente pouca mistura do sangue arterial e o sangue venoso dentro do coração, né, então essas modificações vão fazer com que não haja essa mistura muito frequentemente. Só que os testudines, assim como outros répteis, eles são capazes de fazer algo que a gente chama como, chama de desvio intracardíaco, tá. Então, a presença desse septo muscular, nessa crista muscular incompleta e também algumas características anatômicas, né, do coração, como a existência dessas câmaras diferentes dentro do ventrículo único, permitem que dependendo do contexto, né, comportamental, do contexto ambiental, esses animais, eles possam desviar o sangue venoso para o arco sistêmico, então para os outros órgãos do organismo. Normalmente, o sangue venoso, ele seria recebido pelo átrio direito, né, e durante a contração do coração, ele seria expulso do ventrículo, né, direto para a artéria pulmonar, né, e direcionado para os pulmões onde seriam feitas as trocas gasosas, né, o CO2 seria devolvido ao ambiente e o oxigênio seria capturado pelas moléculas de hemoglobina do sangue. Com o desvio intracardíaco, esse sangue intravenoso, e isso é o caso dos testudines, tá, existem outros tipos, né, de desvios intracardíacos, desculpa, existem outros tipos de desvios, né, crocodilianos também são capazes de fazer desvios, mas isso tem relação com a anatomia de algumas válvulas do coração, os lepidossaurias são capazes de desvio também, mas os testudines têm um desvio muito característico, né, que a gente chama de desvio direita esquerda, que é um desvio em que o sangue venoso, ele é desviado para a circulação sistêmica, então, ao invés dele ser enviado somente para as artérias pulmonares, ele também vai ser desviado para os arcos sistêmicos, né, o sangue venoso. Então, de forma muito simplificada, o caminho do sangue desoxigenado do sangue venoso, que deveria fazer todo um percurso dentro do coração, ele tem um desvio e ele é jogado direto no arco aórtico esquerdo e vai, então, ser distribuído para outros órgãos do corpo. E eu pergunto qual seria a vantagem de um animal encaminhar sangue desoxigenado para outras regiões do corpo que não o pulmão? E isso a gente consegue responder se a gente pensa um pouquinho que várias espécies de tartarugas são aquáticas, né, então, algumas são capazes de mergulhos bastante demorados e isso tem a ver também com a presença de outras superfícies de trocas gasosas, na mucosa principalmente da cloaca. Então, espécies de tartarugas marinhas, por exemplo, que fazem mergulhos muito longos, elas podem, com isso, aumentar a pressão de dióxido de carbono no sangue e fazer com que a respiração, a troca gasosa na mucosa da cloaca seja realizada de forma mais eficiente durante o mergulho, já que o pulmão está impossibilitado de operar, é impossível a tartaruga utilizar os pulmões no ambiente aquático, né, então ela cessa a respiração pulmonar e ela direciona o sangue desoxigenado para outras superfícies respiratórias acessórias. Quanto à reprodução dos tessudines, tá, todas as espécies têm a fertilização interna, os machos têm um pênis verdadeiro, tá, não têm M-pênis como os lepidossauria, né, os squamata, na verdade, as fêmeas, elas são capazes de armazenar esperma, então é muito comum em uma ninhada de tartaruga, se você fizer um teste de paternidade, encontrar filhotes de diferentes pais, né, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a fecundação, ela precisa ocorrer antes da deposição, né, das camadas fibrosas e calcárias do ovo, então a fecundação ocorre na parte mais interna do viduto, que é chamada de infundíbulo, e é ali no infundíbulo também que existem câmaras especializadas na armazenagem de esperma, né, então a fêmea pode copular com vários machos e estocar o esperma deles, e com isso ela aumenta a variabilidade genética de cada ninhada dela, certo? Todas as espécies de textudinos são ovíparas, os filhotes vão eclodir de 45 a 90 dias depois da postura, sem o auxílio da mãe, então vocês veem, é bastante longo, né, considerável o tempo de incubação dos filhotes, no momento, né, da eclosão, os filhotes, eles têm uma projeção do tegumento do lábio superior, né, do bico córneo, que é chamado de dente do ovo, tá, é uma região mais dura, né, mais rígida, essa pontinha, que vai ser usada pelo filhote para quebrar a casca do ovo, tá, o dente do ovo, ele vai ser expelido, né, ele vai ser perdido nos primeiros dias de vida do filhotinho, já, tá, a fêmea pode realizar uma ou múltiplas posturas por ano, dependendo da espécie, não existe cuidado parental direto, então, os pais não cuidam dos filhotes nem dos ovos, mas existe evidência, por exemplo, de que os adultos se reúnem, isso para tartarugas do gênero podoquinemes da Amazônia, que os adultos se reúnem nas praias de rios no momento em que os filhotes estão eclodindo e que eles vocalizam dentro da água e talvez é uma hipótese, né, de que os filhotes utilizem esses sinais acústicos para se orientar em relação à água, né, à margem do rio. A determinação do sexo dos filhotes em testudínios ela pode acontecer de mais de uma maneira, então, ela pode acontecer de forma genética, então, quando o sexo do embrião é determinado no momento da concepção, ocorre também a determinação termal, que é quando a determinação do sexo do embrião ocorre após a concepção, todos os embriões são homogaméticos, então, não existe um cromossomo sexual associado a cada sexo e pode haver uma combinação de determinação genética ou termal e você pode ter, então, um genótipo, né, de macho ou fêmea, mas o sexo do embrião ou do filhotinho ser diferente do sexo genotípico, tá, então, pode haver uma interação também entre a determinação genética e termal. A determinação genética do sexo, ela ocorre durante o momento da concepção, então, ela está relacionada com a existência de genes sexuais e com a expressão desses genes, né, a gente conhece alguns desses sistemas das aulas de genética da gente, por exemplo, o sistema XY, que ocorre nos mamíferos, nos anfíbios, nos lepidossáurea e parte, como eu falei, dos testudinata, então, esse é um sistema em que o macho é o sexo heterogamético e a gente também lembra do sistema ZW, né, em que o sexo heterogamético é a fêmea, isso ocorre também em alguns anfíbios, em arcossáurea, principalmente aves, né, em parte dos lepidossáurea e também parte dos testudines. Então, o sistema XY, por exemplo, ele está, que tem o sexo heterogamético masculino, ele está presente, por exemplo, nas famílias quinostérnide, quélide e geomídide, tá, a determinação genética pelo sistema ZW está presente, por exemplo, também na família geomídide, então pode haver diferença de sistemas de determinação do sexo numa mesma família, outro exemplo é a família das tartarugas de casco mole, os trioníquide, né. Agora, a maioria das espécies de testudines tem o sexo determinado por temperatura ambiental durante a incubação, tá, a gente chama isso de determinação termal do sexo. homogaméticos, então o sexo do embrião, ele é determinado após a concepção, todos os indivíduos da população são homogaméticos, não existe diferença de cromossomos, não existem cromossomos sexuais, né, não tem relação esse sistema de determinação sexual com a presença ou expressão de genes sexuais, e vai ser determinado pela temperatura em um período de termossensibilidade da incubação, então existe um período em que o embrião tem as gônadas ainda indiscriminadas, né, não tão diferenciadas uma gônada masculina ou feminina, e durante esse período, então, que vai acontecer a determinação, tá, isso ocorre, então, na maioria das espécies de testudines, vai acontecer em lepidossáurea, também parte dos lepidossáurea, dos lagartos e serpentes, parte também dos arco-sáurea, principalmente crocodilha, né. Como que acontece essa determinação termal do sexo? Ela acontece por intermédio de uma enzima chamada aromatase, tá, quando essa enzima tá ativa, ela converte a testosterona, que é um esteroide andrógeno, né, que vai dar origem, estimular a formação de uma gônada masculina, ela converte a testosterona em estradiol, que é um esteroide estrógeno, então, quando o estradiol tá em grande concentração no sangue, isso estimula a diferenciação da gônada em uma gônada feminina, em um ovário. Então, durante o desenvolvimento do embrião, existe um, até um certo estágio do desenvolvimento, a gônada não é diferenciada, começa a síntese, né, de hormônios esteroides, a aromatase ainda tem uma atividade muito baixa, né, então não tem nenhum efeito da temperatura nesse período sobre a diferenciação das gônadas. após um certo período do desenvolvimento do embrião, começa o período de termossensibilidade, né, isso significa que já existe aromatase em concentração elevada no sangue e a aromatase, ela é ativada por temperaturas altas, então, a partir de um limiar de temperatura, e esse limiar é espécie específico, tá, mas são temperaturas geralmente próximas por uma mesma família, a partir de um limiar muito curto de temperaturas, se a temperatura for mais alta que esse limiar, ou a aromatase vai começar a converter a testosterona circulante em estradiol e vai estimular a diferenciação da gônada em ovário. em temperaturas mais baixas, né, do que esse limiar de temperatura, a aromatase, ela não é ativa e a testosterona, ela é naturalmente convertida em diidrotestosterona, tá, e a diidrotestosterona vai estimular a diferenciação da gônada em testículo. Então, a gente vê, aqui é um gráfico comparando, né, a razão sexual, que seria, aqui no caso, a porcentagem de filhotes machos, né, de uma ninhada, em quatro espécies diferentes de jabutis, tá, então a gente vê que até, de 24 graus até mais ou menos 29 graus, 100% dos filhotes de uma ninhada, eles são machos, né, e a partir de 30 graus Celsius, né, e depois pra 31, 32, 33, a gente começa a ter 100% dos ninhos produzindo exclusivamente fêmeas, né, tem 0% de machos nos ninhos. Então, isso é muito importante porque tem, isso vai ter implicações pra o sítio de nidificação e a forma com que as tartarugas botam os ovos, né, então elas constroem ninhos debaixo da terra, né, elas enterram os ovos e isso, e colocam os ovos uns em cima dos outros, né, então fica cheio de ovos ali empilhados. Isso é importante pra criar um gradiente de temperaturas em que as temperaturas superficiais sejam diferentes das temperaturas dos ovos que estão na camada mais profunda do ninho, e com esse gradiente, então, de variação de temperatura, tem, então, uma proporção mais equilibrada de machos e fêmeas na ninhada. Agora eu vou falar um pouco sobre a sistemática de Testudines. Então, atualmente são conhecidas 361 espécies, né, espécies, desculpa, de Testudines. Essas espécies estão divididas em duas subordens, né, a subordem Pleuródira e a subordem Criptódira. Todas as duas ordens, elas tiveram origem no Jurássico, então, elas tiveram sua diferenciação um pouco mais, um pouco depois do Triássico, né, que foi quando apareceram os primeiros Testudines. Essas subordens têm algumas sinapomorfias, né, algumas características particulares delas, e elas ajudam a gente a reconhecer muito facilmente tartarugas ou jabutis, enfim, espécies que fazem parte de cada uma dessas subordens. As espécies que estão na subordem Criptódira, elas são aquelas espécies que recolhem o pescoço e a cabeça para dentro do casco, formando um S, né, com o pescoço. Então, as vértebras cervicais formam um S e com isso o animal consegue recolher a cabeça diretamente para dentro do casco. Então, eles têm esse aspecto, né, quando a gente olha por fora no casco, eles conseguem fechar o casco e esconder com as patinhas, ou também existem aquelas espécies que têm a charneira e conseguem se fechar dentro do casco. As espécies da subordem pleuródira, elas retraem a cabeça curvando, né, o pescoço lateralmente, né, horizontal e lateralmente para debaixo do casco. Então, essa é uma característica só de pleuródira, tá? Outra característica é que nos pleuródira a cintura pélvica ela é fusionada ao casco, tá? Os ossos da cintura pélvica são fusionados ao casco. Em criptódira a cintura pélvica ela só tem ligamentos de tecido conjuntivo, tá? Então, a cintura pélvica ela não está fusionada com os ossos do casco. Falando um pouco sobre a sistemática, né, então a gente vê que pleuródira e criptódira são grupos irmãos, né, a gente vê uma diversidade menor, né, de clados aqui em pleuródira, muito menos, são só três clados formando três famílias, né, e a gente tem vários clados, né, uma diversidade filogenética bastante grande em criptódira também. Eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos, né, de famílias dentro dessas subordens, eu vou falar brevemente só sobre as famílias que tem representantes aqui no Brasil, tá? algumas das mais importantes, mas lembrando que a diversidade de textudines é bastante maior do que isso, tá? A primeira família que eu queria falar é sobre a família Kélide, né, ela é parte da subordem pleuródira, é a família dos cágados, né, de rios, de açudes, tem exemplos muito peculiares dentro dessa família, uma família bem diversa, por exemplo, um dos mais bizarros, né, mas é muito bonitinho também esse animal, são as matamatás, né, que são essas tartarugas com o corpo todo camuflado, né, o casco e a pele é bastante modificada pra parecer uma folha, né, um grupo de folhas no fundo, né, de algum riacho. A família Kélide, ela ocorre na América do Sul e também existem representantes na Austrália e Oceania. Todas as espécies são aquáticas ou semi-aquáticas, elas são carnívoras ou onívoras e uma característica é o pescoço longo, né, e o casco bastante achatado. Como eu falei, é uma família muito diversa, são 64 espécies em 11 gêneros. Outra família muito importante é a família Podocinemide, né, é a família das tartarugas de rio da Amazônia, são espécies aquáticas, elas fazem desovas em praias de rios bastante grandes, então um volume bastante grande de indivíduos se reúne nessas praias de rios para desovar. Elas são herbívoras ou onívoras, é muito menos rica essa família em espécies do que a família Kélide que a gente viu, são só 3 gêneros e 8 espécies, a maioria das espécies ocorre aqui na América do Sul, no norte da América do Sul e alguns representantes também aqui em Madagascar. Uma família bastante conhecida também é a família Emídeide, ela é uma família muito mais diversa no hemisfério norte, principalmente América do Norte e Eurásia, mas é a família dos tigres d'água, então vocês devem reconhecer esses animais das lojas de pet, são animais há muito tempo criados como bichinhos de estimação. Existe no Brasil alguns representantes dessa família, principalmente no sul do Brasil, essa espécie Traquemis dorbigni é o tigre d'água brasileira, uma espécie nativa, tem uma distribuição grande no sul do Brasil, também Uruguai e Argentina, e hoje ela tem perdido espaço para Traquemis scripta, que é o tigre d'água da Flórida, que foi introduzido aqui no Brasil pelo mercado de pet. Elas são espécies aquáticas ou terrestres, tem espécies onívoras e também espécies herbívoras. A família Geoemídide, ela é uma família que tem uma distribuição bastante ampla por regiões tropicais do mundo, uma família bastante diversa, tem 71 espécies, 23 gêneros, existem espécies dessa família que são aquáticas, espécies semi-aquáticas, terrestres, espécies carnívoras, onívoras, herbívoras, só que são normalmente espécies bastante difíceis de se encontrar e de se estudar, então para a maioria das espécies existe muito pouca informação. essa espécie do gênero rinoclemes, a rinoclemes puntulária, por exemplo, é uma espécie amazônica, ela vive em poças de chuva dentro da floresta, a gente vê que ela se camufla muito bem em meio às folhas do chão da floresta, ela consegue então se deslocar entre poças de chuva, muito difícil de se ver, de se detectar, então existe muito pouca informação sobre essas tartarugas. Uma família bem reconhecível, que todo mundo tem alguma familiaridade, é a família Testudine, a família dos jabutis, envolve espécies bastante conhecidas da gente, como o jabuti comum, o quelonoides carbonária, também a família das tartarugas de Galápagos, que são muito ameaçadas e também foram muito importantes para insights, do Darwin, enfim, nos escritos dele, desculpa, e é uma família muito diversa, são 71 espécies reunidas em 17 gêneros, são todas espécies terrestres, várias delas são adaptadas à vida em ambientes áridos ou semiáridos, existem tartarugas dessa família que são adaptadas para a vida em desertos, também todas as espécies são herbívoras e elas são bem reconhecíveis pelo casco, pela morfologia do casco que tem essa forma de domo, um casco alto, não é um casco hidrodinâmico como da maioria das espécies de outras famílias de tartarugas. E as patas também têm essa morfologia em coluna, como se fosse a pata de um elefante, bem característico dessa família. A família Quinostérnide é uma família também razoavelmente diversa, são três gêneros, 30 espécies, o gênero Quinosterno inclusive presente ocorre aqui na Caatinga, essa espécie Quinosterno Scorpioides, esse é o gênero das tartarugas da lama, elas são chamadas assim porque elas normalmente são encontradas no fundo de corpos d'água, de possas, de açudes, de riachinhos, são espécies sempre aquáticas ou semi-aquáticas, estão normalmente próximas à água, são onívoras ou carnívoras e a distribuição dessa família está restrita às Américas, do norte, central e do sul. Agora a gente vai para a superfamília quelonioide, essa superfamília que reúne as tartarugas marinhas que são bem conhecidas de vocês. Essa superfamília ela contém duas famílias, são seis gêneros e sete espécies, então não é uma família muito diversa, mas representantes dessas famílias estão presentes em todos os oceanos da Terra. são espécies que são marinhas, pelágicas, elas vivem em mar aberto, as dietas costumam ser extremamente especializadas, então algumas espécies são especializadas em consumir moluscos e crustáceos, outras são especialistas em quinidários, outras em algas, então tem uma dieta muito menos generalista do que as outras famílias que a gente viu até agora. são espécies muito longevas, vivem muitos anos e fazem grandes migrações. A primeira família dentro de Chelonioide é Chelonide, que é a família das tartarugas marinhas de casco duro, entre elas a tartaruga verde, a tartaruga oliva, a tartaruga de pente também. E a outra família, a família Dermokelide, que é representada por uma espécie só, a Dermokelis coreacea, que é a tartaruga de couro, ela é a maior representante das tartarugas marinhas, como falei, chega a pesar quase uma tonelada e tem uma distribuição também bastante grande, uma habitante de mares abertos. Essas tartarugas marinhas, elas são reconhecidas por um ciclo de vida bastante característico, os filhotes nascem numa praia de reprodução, de nidificação, uma praia usada pelas fêmeas para deposição dos ovos, eles passam os 5 a 20 primeiros anos da sua vida na superfície do mar aberto, comendo qualquer material disponível ali na superfície do mar, existe muito pouca informação sobre os filhotes nessa época, então essa época é chamada de anos perdidos das tartarugas e a partir de certo ponto do seu desenvolvimento os juvenis migram para praias ou costas de alimentação, essas costas ou praias elas também, essas águas mais rasas também são habitadas pelos indivíduos adultos, os machos e as fêmeas. A cada dois ou oito ou até oito anos de intervalo as tartarugas podem migrar das regiões de alimentação para praias de reprodução, então as tartarugas passam a maior parte da vida nessas áreas de alimentação e em intervalos de poucos ou muitos anos elas migram para os ambientes de reprodução. Nesses ambientes existem áreas de acasalamento onde os machos e as fêmeas se encontram, após o acasalamento os machos retornam às áreas de alimentação e as fêmeas permanecem por algumas semanas ainda na área de reprodução onde elas vão encontrar as praias de nidificação, então elas podem colocar múltiplas desovas durante o período de reprodução, então elas permanecem mais tempo nessas áreas de reprodução do que os machos. após a deposição dos ovos nos ninhos as fêmeas também voltam para as áreas de alimentação. Então por causa desse ciclo tão característico essas tartarugas são capazes de executar rotas de migração muito, muito extensas, muito longas. Aqui é um exemplo de rotas de áreas de reprodução de uma área de reprodução principalmente aqui no litoral da Costa Rica para várias áreas de alimentação no mar do Caribe, por exemplo. Então todas essas são rotas de alimentação e reprodução utilizadas por indivíduos de tartarugas no mar do Caribe. A gente vê que existem muitas rotas, algumas mais curtas, algumas mais longas. quanto à conservação dos textudines, das tartarugas, jabutis, eu acho que vocês devem saber que várias espécies são ameaçadas. Eu fiz uma revisão ontem no site da UCN, na lista vermelha, e existe até hoje 259 espécies avaliadas pelos painéis de especialistas da UCN e 75% dessas espécies, 195 espécies diferentes, elas são alocadas em alguma categoria de ameaça. E dentre essas espécies existem oito espécies que já foram extintas. É o caso, por exemplo, de algumas espécies de tartarugas de Galápagos, que existiam só em algumas ilhas do arquipélago de Galápagos. Os principais fatores que trazem ameaça às tartarugas, alguns vocês já devem imaginar, as tartarugas são um recurso alimentar importante em algumas áreas do mundo, na Amazônia brasileira, por exemplo, na Ásia, no Sudeste Asiático, então são uma fonte de proteína importante, elas em vários lugares foram caçadas ao limite da população. Existem vários programas de restauração das populações de tartarugas em alguns locais, na Amazônia brasileira existem alguns programas, por exemplo, no Instituto Mamirauá, no Instituto Piagassupurus, mas vocês podem encontrar outras iniciativas de conservação, outras ameaças, o projeto Tamar, claro, para tartarugas marinhas, outras ameaças para tartarugas incluem a pesca, então a utilização de redes de pesca, redes de arrasto, redes de espera, elas precisam respirar, independente de quanto tempo elas consigam permanecer com respiração acessória, elas ainda precisam voltar eventualmente à superfície, então elas acabam presas nas redes e morrem em redes de pesca, talvez hoje um dos grandes inimigos das populações de tartarugas seja o plástico, então é muito comum a gente hoje acompanhar autópsias de tartarugas e ver o casco dela, onde era para estar o estômago, o intestino, você vê todas essas partes do sistema digestivo das tartarugas muito inchados, expandidos e recheados de plástico, de partes plásticas, várias são unívoras, elas acabam consumindo um grande número de itens de plástico que se parecem com algo comestível, sacolas plásticas, tampinhas, a gente vê aqui, peguei uma foto que achei bem didática, isso tudo foi retirado do estômago de uma única tartaruga marinha juvenil, são todas peças de plástico e o plástico não é facilmente expelido, ele acaba se acumulando no trato digestivo desses animais, impedindo com que eles façam a digestão do alimento, acabam morrendo por inanição, além de outros fatores, inflamações e outras coisas decorrentes da presença do plástico no organismo. Uma outra ameaça bastante presente, principalmente na nossa região, aqui na região nordeste do Brasil, é a ocupação dos sítios reprodutivos das tartarugas por paisagens urbanas, então isso é muito comum, a gente sabe que é bastante frequente com que as cidades sejam construídas até a beira da areia, a gente ainda está estudando que efeitos a iluminação, o barulho, por exemplo, tem sobre o comportamento de nidificação das tartarugas, mas é claro que pela plena utilização do espaço para atividades e áreas urbanas, a gente tem a perda de terreno que poderia ser usado como um local de nidificação. E é claro, como outros animais, a fragmentação do hábitat é um fator bastante importante para as espécies terrestres, conversão de hábitat natural em áreas urbanas ou de agricultura ou de pecuária, então as espécies florestais, a gente viu alguns exemplos de espécies florestais, elas são muito ameaçadas por esse tipo de mudança no uso da terra, e também a construção de hidrelétricas, a construção de hidrelétricas ou de reservatórios de água pode, por exemplo, inundar os sítios de nidificação de algumas espécies, acabar com o ambiente natural que é utilizado por algumas espécies para caçar, para se reproduzir, alterar de forma muito drástica o hábitat, além de causar a inundação, é claro, ela vai afetar as espécies que são terrestres. Então existe também uma grande importância desse tipo de alteração do hábitat aquático sobre espécies terrestres e aquáticas de tartarugas. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.